Olá, eu sou a Pipoca e bem-vindos ao Mundo da Pipoca. Vocês devem estranhar porque é que eu estou com estas coisas aqui na mão. É porque o meu tomo estava cheio e eu estava a gravar, só que ele daí desligou-se, mas agora já não está. Eu ensinei a fazer um sofá e uma televisão. Então, tem aqui a televisão, tu pões aqui blocos. Eu não vou fazer outra vez porque já está aqui feito. Ah, na sua casa, eu escolhi o bloco azul, mas vocês é que sabem, é a vossa casa, né? Daí tem nestes blocos todos. Daí eu costumo usar o carvão. E daí podes usar esta coisa aqui, que eu não me lembro da cor que tu quiseres. E daí tens de usar este vermelhinho para ligares assim. Ai, então é que eu estava aqui. Para ligares assim, televisão. Eu uso um bloco de carvão, mas vocês é que sabem o bloco que vocês querem, né? E daí tem aqui as colunas. Vocês é que sabem a altura da vossa televisão e tudo o que vocês querem que a vossa televisão tenha. Vocês podem não ter estas coisas, podem pôr, tipo, um vasinho aqui, pôr aqui um vasinho com uma florzinha. Sim, olha. Pode ter aqui uma florzinha. Aqui, dois vasos aqui com flores. Acho que não dá. É, não dá. Mas dá para pôr, tipo, mais um aqui. E pôr-se a florzinha assim. Sim. Só que aqui, né? E eu ensinei a fazer este sofá aqui, que é só as escadas como vocês querem. Pôr-se aqui isto. E as mesmas escadas e vir-as a contar. Assim. Ok, agora eu vou ensinar mais coisas. É que isto aqui eu fiz neste vídeo aqui, só que outro. Mas eu, o meu, a minha pasta já estava cheia, eu tive de apagar algumas coisas, mas tudo bem. Ok? E daí, vamos fazer aqui. Agora, eu vou ensinar a vocês como fazer, tipo, uma cozinha. Primeiro, vocês colhem o seu bloco, né? Eu, eu uso sempre, hum, onde é que está? Este daqui. Eu uso sempre. Mas vocês é que sabem. Vocês também sabem, vocês é que sabem também a altura disto e assim. Depois aqui, deixo os dois buracos assim. E eu costumo fazer, tipo, assim. Em um L, quase. Tipo, assim. E aqui, em um L. Aqui. Ele vai ser um pouco normal, mas pelo menos eu gosto. Vocês escolhem aqui uma trapdoor. Eu gosto desta daqui. De usar, mas vocês é que escolhem, tá? Vocês ainda não ponham aqui, tá? Põem aqui, fecham. Põem aqui, fecha. Aqui, fecha. Aqui, fecha. Ai. Não, não dá. É este aqui. Ah, eu tive na ideia. Tchaca. Ah, não, mas eu vou ter de usar outra vez, né? Tudo bem. Aqui. Tem. Vocês é que sabem as coisas que vocês querem, tá? Tem aqui. Aqui. E aqui. Pronto. E aí vocês também escolhem um carpete. Vocês escolhem, tá? Eu gosto mais deste azul aqui. Eu achei ele muito bonito, tá? Aqui. Daí tu põe em cima. Assim. Assim. Por em cima de todos. Assim. Daí. E daí. Ah, pera. Eu vou fazer uma parede já já. Eu vou fazer com o carvão mesmo. O bloco de carvão. Ah, e se vocês tiverem esta coisazinha, também põem esse. Não esquece. Assim. E assim. Daí deixa eu fazer aqui a parede. Assim. Assim. Desculpem se ouviram um barulho de porta. É que a minha avó não sabia que eu estava a gravar. E ela veio aqui. Mas eu disse bem assim. Que eu estou a gravar. Aqui. Eu só estou a pôr o bloco de carvão. Porque é o bloco que eu tenho aqui. Mas vocês é que sabem o bloco que vocês querem. E onde é que vai ficar o fogão. E onde é que vai ficar. Ah, ai. O lava-luiças. Então. Tu vais continuar a usar a trapdoor. Mas tu vais usar aqui. A fogão.